Música Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa AMBUS Produtora News, Family Esses motherfuckers somos sacos de pancada Nigo tem altura, consulta sobre a NASA Bem-vindo ao hospital, nunca receberam alta Gosto de voer a sofrer, depois pra voer dizer não posso fazer nada Nigas vão saber porque são sacos de pancada Aparecem capo de golfo, o que foi falta é mesmo bar Corta voos e peço pra não terem nada em estrada Aqui fica um sonho, não se ame, é mais em brasa Se o assunto é rap nesse game é um gajo rasa Não me espera em cidade, mas aqui eu tenho alta E trago muito o que foi falta Tô de mitad da pena porque aí ninguém me iguala Vocês correm pouco aqui e sentem a pedalada Vão no que faço, me faz lembrar no De Chagas Em qualquer beat, massacrando Tô sem boas intenções, tipo um sou coreano O que eu faço é desumano, repressão, farrapo, mano Fracos nunca fazem parte dos meus planos Eu enterro a toma e falo que é isso e quando Não se incomoda, então não vais aguentar o mambo Depois vai ficar refletindo Me vendo nos beat, é tirar um cochilo É habitual, eu mastigo e avisa para os teus amigos Eu tô com os mais temidos Charalto ao sinistro, assolo apenas comigo Compito, ouve de mim, assumei-me um perigo Comigo ou morros, ou não sei vivo Depois do homicídio, não gosto, pergunta Me encontrem com cara de poucos amigos Somos sacos de pancada Esses motherfuckers são meus sacos de pancada Esses niggas todos são meus sacos de pancada É assim, tá raro aqui na banda Eu sou do beat, sou matança Vem falta muita eficácia Eu vos encomendo, farmácia aparece em nível alcançado Eu sei que não tão preparado, os tinta vão ficar cansados Eu pego o pesado, não sou beat, não do rap Com muita frequência nesse mambo tipo rádio A minha consistência é o moço firme nesse ramo É impressionante o vosso fracasso Na verdade eu sinto pena dos palhaços Que só mandam boi de boca a mão E rima que é bonada, por isso eu vi fiz um saco de pancada Não represento aqui nada Com essa tua barra e forever, o churrasco aqui nessa estrada Explora tua mente, põe a mão nisso Essa gente se sente ao contrário, levará espancada pra sempre Já disse antes que sou um novo mestre Então não mede, é muita métrica Já não comenta o compasso Olha, é muito o que faço Agradeço ao Zambi, tô bem concentrado Não falo fácil, sou um fato É o Paulo Nubit É o Paulo Nubit